Hoje estaríamos aprendendo a como configurar o PowerPoint da maneira correta. Se você quer aprender a como fazer isso, configurar o PowerPoint da maneira correta, fica até o final do vídeo. Fala galera do Projeto Rolito, tudo bem com vocês? Galera, talvez você me eu aqui passando com mais um vídeo aqui nesta terça-feira. E galera, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser rápido, tá? O vídeo de hoje vai ser bem rápido, porque é uma coisa bem simples que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Eu estou aqui na igreja, o conteúdo ainda não começou, então eu vou aproveitar para gravar para vocês. Galera, antes de eu começar a mostrar para vocês o que eu quero mostrar aqui hoje, com certeza você já viu no título e também na thumbnail, eu quero pedir para vocês algumas coisas. Primeiramente, deixa aqui sua curtida, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque é bem importante, tá bom? Para você poder estar recebendo os conteúdos, tá bom? Outra coisa, ativa o sininho de notificações, porque se você não ativar, meu filho, o YouTube, ele não vai entender que você não quer receber nada, tá bom? O YouTube vai entender, na verdade, que você não quer receber nada. Então, ativa o sininho de notificação para você poder estar recebendo tudo, tá? Coloca nas opções de todas, beleza? E galera, é o seguinte, ó, último aviso, tá? Dois últimos avisos, na verdade. Compartilhe o canal e esse vídeo aqui para a sua equipe de projeção, para a sua equipe de mídia, os seus amigos, tá bom? Pastor também e Outer, tá? Aqui na descrição vai estar um link aonde o canal Projeto Rolírix foi divulgado na rádio Estação Louvor, tá bom? Estação Louvor, lá do Paraná, tá bom? E eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Adilson, tá bom? Então, é isso. Ó, link aqui na descrição sobre a rádio, tá bom? Então, é para você poder estar vendo a publicação, o canal Projeto Rolírix já está na rádio, tá? E é isso, galera. E agora, bora aqui para o... né? Bora aqui para o vídeo. Bom, família, vamos lá. O que eu quero passar para vocês aqui, ó, vocês podem receber que o programa aqui já está aberto, tem um background rolando lá no fundo, tá? E galera, o que eu quero passar aqui para vocês é com relação a PowerPoint, tá? Se você não sabe, o Rolírix, ele tem como você apresentar PowerPoint vindo aqui em Ferramentas, e vindo aqui, ó, ó, vou tentar aproximar aqui para vocês, ó, a apresentação, ó, PowerPoint apresentar, tá? Está aqui em Ferramentas, tá? Você vem aqui, ó, daí o programa, ele já vai te pedir para você botar o arquivo, tá? Para você localizar aonde está os arquivos, tá bom? Eu fiz aqui uma configuração aonde eu salvei, ó, está aqui, ó, eu salvei em uma pasta, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, ó, tudo organizado, porque eu salvei em uma pasta, arquivo de PowerPoint, está aqui, e aqui está todos os arquivos que a gente tem aqui no programa, tá? Mas não é sobre isso, tá bom? Que eu quero falar, sobre essa parte aqui de você, ó, o atalho para PowerPoint. Eu quero falar sobre uma coisa bem interessante, que é o seguinte, aqui nos arquivos de PowerPoint, tá? Se eu clicar, eu coloquei em uma configuração, que é o seguinte, quando abrir o arquivo do PowerPoint, é, o programa, ele não vai abrir aqui, não vai abrir aqui a janela do PowerPoint, tá? O atalho do PowerPoint, tá bom? Deu um errozinho aqui, ele não vai abrir, é, aquela janela que abre para todo mundo, tá? Quando você coloca aqui no PowerPoint, vem aquela janelinha aqui, o que é que eu vou mostrar para vocês, ó, vocês vão vir aqui, ó, deixa eu iniciar uma apresentação aqui, ó, vai carregar aqui, tá? Ó, ou é para carregar, vai carregar, e vocês vão ver, ó, está carregando, vocês vão ver que não vai abrir o PowerPoint ali. É, teve algumas pessoas que me chamaram, que falaram para mim que, é, está aparecendo a janela do PowerPoint, está aparecendo a janela do PowerPoint ali, e não quer que isso aconteça, quer só usar o Roligrix, tá? E, ó, você pode perceber que aqui é só as imagens, vocês vão ver lá no telão, ó, ó, está passando, aqui é só as imagens, não tem o arquivo, não tem a janela do PowerPoint aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir em Ctrl Shift mais, eu acho que é E ou é C, se eu não estou enganado, ah, não, é C mesmo. Ctrl Shift mais C, vão vir em exibição, e vão vir aqui, ó, PowerPoint abrir como, tá vendo? Onde está o cursor do mouse, ó, deixa eu tentar equilibrar aqui. Me perdoe se estiver dando umas tremelidas aí, galera, tá? Ó, PowerPoint abrir como? E aqui eu coloquei Roligrix, exibir apenas imagem, tá? O que que é isso, Davi? Aqui nessa função, vou abrir aqui, ó, você tem algumas opções, como por exemplo, Roligrix, tá? Tem aqui, ó, tem aqui, ó, Roligrix, tem PowerPoint, quando você clica aqui, ó, Roligrix, essa aqui é a configuração padrão que vem, tá? Quando você clica aqui, Roligrix, ele vai abrir junto com a janela do PowerPoint, ó. Vamos dar, ó, vamos abrir aqui, um arquivo, e agora você pode perceber que a janela do PowerPoint vem pra cá, ó, dizendo, é, mostrando que foi aberto também o PowerPoint, olha aí, ó, a janela do PowerPoint aqui, ó, e foi produzido lá, foi projetado lá, mas, tá aqui, ó, a janela do PowerPoint, aí, ó, então aqui nessa configuração, o Roligrix tá abrindo junto com o PowerPoint, tá? Nessa configuração, o Roligrix aqui tá abrindo junto com o PowerPoint, beleza? Davi, eu não quero isso, é exatamente essa parte aqui que todo mundo, os inscritos do canal, vocês aqui me chamam sobre isso, Davi, como é que eu faço pra tirar? Então vocês vão voltar de novo em Ctrl Shift mais C, pera aí, deu um erro aqui, calma aí, pronto, Ctrl Shift mais C, vão vir em exibição, e vão mudar, quando você coloca aqui, como eu falei, o Roligrix é o padrão, quando você coloca aqui PowerPoint, isso aqui vai exibir apenas o PowerPoint, então quando você coloca aqui o programa, quando você seleciona o arquivo do PowerPoint, o programa ele vai abrir o PowerPoint, tá? Vai abrir o programa mesmo, então, ó, vou até colocar aqui pra vocês, ó, não vai ser projetado nada lá, tá bom? Vou abrir aqui, e olha só, vai abrir o programa em si, tá? Vamos esperar abrir aqui, ó, e detalhe, pra você poder projetar, ó, o programa aqui tá aberto, PowerPoint, tá aqui o arquivo, mas não tá exibindo nada lá, isso porque eu tenho que passar pra cá, deixa eu ver, ó, passar pra cá, pra poder exibir, tá vendo? Quando você faz isso, ó, agora tá projetando, ó, quando você faz isso, quando você seleciona o arquivo do PowerPoint em si, tá? Ele não projeta no release, ele abre apenas o programa, tá bom? Vamos fechar, vamos de novo naquela janela, exibição, e agora colocar na última, tá? Agora sim, o programa, ele vai, o release vai ser exibido, só que apenas como imagem, ó, olha aí, ó, vai ser apenas como imagem, e tá sendo apresentado lá, ó, e não tem aqui o programa do PowerPoint aberto, apenas o arquivo, tá? E galera, esse aqui foi o vídeo, tá? Ah, Davi, mas tá aí na tela de inicial, posso fazer isso com as ferramentas? Pode, olha só, vem aqui em ferramentas, selecionei o arquivo, e agora o programa, ele vai tá abrindo pra mim, o arquivo em si, tá bom? O arquivo do PowerPoint, tá? A gente aguarda aquele tempo normal, dependendo do computador, tá bom? E ó, ele vai exibir apenas a imagem do arquivo, tá? Vamos ver? Ó, e detalhe galera, quando você faz isso nessa configuração, melhora em muito, tá? Porque assim você não vai ter que ficar confuso, tá bom? Você não vai ficar confuso com aquele arquivo abrindo, tá? fazendo qualquer outra configuração no programa, é dessa forma que você configura o seu programa pra melhor, tá bom? Configura pra tirar aquele, aquele símbolo do PowerPoint. Se você quiser como padrão, se já tá acostumado desse jeito, você pode deixar assim, e olha aí ó, tá aqui, o arquivo, pra mim, posso passar aqui, ó, e vai ser passado lá, beleza? Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você que ficou aqui, tá bom? Deixa aquela sua curtida, deixa aí o seu like, tá bom? Pra eu poder saber que você gostou, tô com a cara aqui de gordo, né? Tô engordando, e aí, tirei aqui a, né? Enfim. E galera, é isso, tá bom? Muito obrigado, ó, só relembrando, tá? o link, tá? Do, 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 da rádio, tá? Do site da rádio, no qual o projeto release, ele foi divulgado, tá aqui na descrição, pra você poder tá acessando, tá? E tá vendo, e eu já tô combinando com o Dona aí, tá bom? Mais pra frente, e da gente fazer uma live junto aí, tá bom? Mas eu vou atualizando vocês mais pra frente aí, tá? E é isso, pessoal, então, se inscreve aqui no canal, deixa aqui a sua curtida, pra poder saber que você gostou do vídeo, ativa o sininho, porque se você não ativar o YouTube, ele vai entender que você não quer receber os vídeos, e eu tenho certeza que você gosta dos vídeos aqui do canal, tá? Então, ativa o sininho pra você poder tá recebendo tudo, tá? E, e poder tá acompanhando tudo que a gente postar, tá bom? E galera, ó, compartilha o vídeo, tá? Pra todos os seus amigos aí, pra sua equipe de projeção, pros pastores da sua igreja, tá? Vai compartilhando, pra que eles possam aprender, e a sua equipe de projeção, possa pegar mais dicas, bacanas aí com a gente, tá bom? Então, galera, é isso, até a próxima terça, e fique esperto também da nossa live no, no Instagram, tá bom? Eu tô fazendo live lá, então já fique esperto aí, e o nosso terceiro episódio, da nossa série de bastidores, Projeto Release, vai estar saindo em breve, tá bom? É isso, galera, e ó, link do WhatsApp, do Instagram, e do Telegram, tá aqui na descrição, tchau.